Então, só te respondendo, eu aprendi que a gente não vence a lacívia se preocupando com ela. Porque quando meu pai disse, vamos matar isso com jejum e oração, eu descobri que se eu orasse pedindo a Deus para não ser lacivo, eu ficava mais lacivo ainda. Porque a oração alimentava um processo lacivo em mim, do ponto de vista psicológico. Criava um ciclo lacivo. Então, eu aprendi a não dar bola para nada. Que era normal um garoto jovem forte, aviciado em mulher, que se converteu, ter mulheres lindas passando na cabeça, desejos ou pulsões, que era normal. E que o meu Senhor tinha sido tentado em todas as coisas, a minha semelhança, mas sem pecado. Está na Epístola aos Hebreus. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando eu entendi isso, eu falei, ele foi tentado, todas as lacívias, tudo, tudo que já passou de desejo nessa área e em todas as outras áreas, na minha cabeça, já passou na dele. E o que que ele fez? Nada. Não deu a menor bola. Deixou passar para lá, passar para cá. Aí eu fui descobrindo que a lacívia é doida por uma oração. Ela adora uma oração. Ela, a lacívia é como um raio e a oração é o para-raio. Atrai. Atrai. Lacívia. O cara fica orando, pedindo para ficar broxa, para ficar assexuado, para não desejar fulana que é tão gostosa, Jesus está repreendido. Cara, você vai viver com um tesão doendo perversamente no teu ventre de dia e de noite. Até que você pare de orar pelo tesão, pela lacívia, pelo sexo, por causa da mulher gostosa. Deixa tudo isso passar. Pode ir para a praia, ver aquele monte de bundas. Tem nenhum problema. Diz só, louva ao Senhor. Começa a banalizar a bunda com louvor. Melhor maneira de banalizar peito, bunda, coxa, boca, gostosa, é com louvor. Vem aquela bocona. Você diz, ô Senhor, que boca linda, da pessoa. Gostaria de dizer essa menina cheia de louvor ao teu nome. Aí começa a falar no que ela poderia ser. Que ela vai deixando de ser o que ela começou em você. Vai se transformando em outra coisa. Eu já vi tanta bunda linda se transformar em altar. Quando você vai banalizando a sensualidade da bunda com louvor em cima dela. Senhor, abençoa a dona dessa bunda. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem família. Eu te imploro que ela tenha oportunidade de crescer no evangelho. Vai, vai. Você vai falando oração. Daqui a pouco não tem mais uma bunda lá. Só tem um ser humano. Aí você já mergulhou, já pensou em outra coisa. Você já foi jogar um frescobol na praia. Que eu não sei mais nem como é que é o nome agora. Já se chama por outro nome. Continua frescobol, Caio. Frescobol. Então vai, vai fazer qualquer coisa. Um pezinho, o pé-pé, o embaixadinho tá proibido, né? Mas o frescobol não tá. Mergulha, pega um jacaré, volta lá na onda. Ô, tá uma delícia. Conversa com os amigos, muda de assunto, toma um mate. Meu irmão, não é porque mate brocha, não. A fama, antigamente, quando eu era jovem. Você sabe que quando eu era adolescente, eu não tomava mate? Não tomava mate, porque me diziam que mate brochava. Ah, é, Caio? Chamar de leão aquele... Eu não, eu não. Eu ainda brinquei aqui com o Daniel, quando ele tinha 15 anos. Bem novinho, gostava de mate. Eu falei um dia sério pra ele, lá no Rio. Falei, meu filho, não toma tanto mate, porque mate brocha. Você é tão jovem. Ele ficou tão angustiado com essa história do mate. Que depois recolhei e disse, não, eu só tava brincando, não é nada disso. Se mate brochar, se eu tava brocha, muito tempo, porque faz tempo que eu tô bebendo mate. Mas então, para com isso, garoto. Entra aí no meu portal e leia sobre sensualidade. Sensualidade. Aí você vai ver, Paulo escrevendo aos Colossenses, que todas essas coisas, coração, repreensão... 73. Não olha pra cá, não olha pra lá, não toca aqui, isso não tem nenhum poder contra a sensualidade. Exatamente. O que tem aí? Eu não entendi. Quantas foram? 73 ocorrências, né? Tá aí pra você ler aí. Sensualidade, ó. Sensualidade, espiritualidade, espírito de sensualidade. E por aí vai. Isso aqui no portal, não é? No portal. Porque na religião há tanta perversão sexual, um e dois. Você deveria ler isso. E aqui, pra mim, não tá subindo, mas tá no YouTube, não é? Tá no... Não, no portal. Tá no portal, Caio. No portal. Tem cartas aí. Tem tabu e neurose, sexo antes do casamento é pecado, swing de evangélicos, essa coisa toda. Tem aí coisa dessa. É isso aí. Ah, sexo é o que não falta no portal, né? Nossa mãe. Agora, no YouTube, a gente só tem vídeos, cadê? Vou pegar aqui agora, ó. É. Sensualidade. Vamos ver o que dá aqui. Sensualidade. Aí vem, ó. Vamos ver. É o que aparece. Caio fala sobre a energia do tesão. Função da sensualidade sadia, racionalidade e maturidade. Tá tudo aí. Colossenses 2, é a primeira. Colossenses 2, de 8 a 23. Foi a primeira, Bruno. Isso. Oito, de 2 a 23. Fala algo que todo mundo deveria ler, ouvir sobre o espírito de sensualidade, parte 1. Se tem parte 1, tem parte 2. É só escrever que você achar. Aí aqui tem aquela que eu já falei, sensualidade sadia, racionalidade e tesão. Aí, maturidade. Aí, sobe aí, olha. Lassívia. Tenho 54 anos, sou casado a 22 e sou um tarado. Me ajude. Eu só tenho 18. Esse aqui é muito mais difícil. 54 anos de tara. Quase 4 vezes mais do que você tem de vida. Porque você só tá tarado há alguns meses. Um ano. De 13 pra cá, 5 anos. Esse cara tem 54. E aí, outras coisas mais lá, que se você quiser, é só ler que o Braulio tirou aqui da tela. Não, mas tem mais. Tem um monte lá pra você continuar e ver, fazer a sua própria pesquisa. Dê o seu like aí também, tá?